Eu quero fazer uma correção do vídeo anterior. Eu fiquei tão empolgada com a leitura do livro do Howley que acabei até errando o nome do terceiro livro dele. Então, seguindo a ordem. O primeiro livro da coleção é o Diário de Howley, Um Garoto Supimpa. O segundo livro é Howley Apresenta, Uma Aventura Supimpa. O terceiro livro, Howley Apresenta, Histórias Supimpas de Terror. Agora sim, a informação está certinha. A leitura já vai começar. Capítulo 2 Apesar de Roland se sentir muito corajoso com a armadura de Bobô, ainda tinha um pouco de medo de sair do vilarejo sozinho. Então Roland foi perguntar ao seu amigo Garg, o bárbaro, se ele não queria ir junto. Roland conheceu o Garg quando eles eram pequenos, e desde então os dois eram melhores amigos. Como Garg era um bárbaro musculoso, estava sempre destruindo coisas. E era por isso que os pais de Roland não deixavam Garg dormir na casa deles. Garg não era obrigado pelos pais, a ler livros nem tocar flauta. Então, na maior parte do tempo, só ficava malhando na garagem. Às vezes Roland malhava junto com ele. Como Garg não lia muitos livros, ele não conhecia muitas palavras. Mas Roland entendia o que ele falava mesmo assim. Garg faminto, Garg feliz. Roland contou para o Garg que o feiticeiro branco raptou a mãe dele, e que precisava de ajuda no resgate. E Garg nem pediu permissão para os pais, porque para ele isso não fazia a menor diferença. Mas antes de Roland e Garg partirem, eles precisavam ir até a loja do vilarejo e comprar suprimentos. Roland usou sua mesada para comprar um monte de comidas, e tochas e coisas de acampamento. Então, Garg também pegou algumas coisas que ele queria levar. Roland pediu a Garg para ajudar na conta, mas como sempre, ele estava sem dinheiro. O cara da loja disse que Garg ia precisar de uma armadura, se a jornada fosse perigosa. Mas Roland explicou que Garg não usava muita roupa, porque gostava de mostrar os músculos. Roland usou a última moeda de ouro, e comprou um mapa do resto do mundo. E apesar de estar preocupado de sair do vilarejo em que morou a vida toda, ele também estava empolgado. Assim que terminei o capítulo 2, levei para a casa do Greg para ele ler. Fiquei meio preocupado que ele não fosse gostar do melhor amigo do Roland, mas ele achou o Garg o máximo. O Greg falou que o Garg daria um ótimo boneco, o que poderia falar várias frases, quando a gente apertasse a cabeça dele. Garg, boneco articulado, diz três frases. Garg feliz, Garg raivoso, Garg apertado. Sugeri que o Roland também podia virar um boneco, mas o Greg disse que ninguém ia comprar, porque ele é só um garoto normal que não sabe fazer quase nada. Camponês, boneco articulado, com flauta. Falei que o Roland podia ser um jovem bruxo com varinha e feitiços. Mas o Greg disse que eu precisava inventar algo melhor, porque ninguém iria ler um livro sobre o menino bruxo. O Greg falou que o Roland precisava ser durão como o Garg. Disse que os meninos iam gostar do Garg, mas as garotas iam amar e colocar pôsteres do Garg nas paredes do quarto. Aí o Greg disse que quando fizessem o filme, iam precisar chamar uns halterofilistas para fazer o papel do Garg. Respondi que as meninas poderiam querer pôsteres do Roland também. E o Greg disse, assim, talvez, depois que ele chega à puberdade e arrumar os dentes. Greg falou que ao terminar o livro, eu ia precisar escrever um prelúdio com o Garg ainda bebê. Assim a gente ia poder vender bonecos e ganhar milhões. Bebê Garg. Garg molhado. Mas o que deixou o Greg empolgado mesmo foi o mapa. Ele disse que era bom ter vários ambientes diferentes, porque assim dava para fazer o pessoal comprar várias versões do mesmo boneco. Garg do deserto. Garg da selva. Garg da neve. E o Greg ainda falou que dava para vender vários kits temáticos, porque é daí que veio o dinheiro de verdade. Mar Salgado. Kit temático. Ele falou que o único problema era que o mapa não fazia muito sentido. O Greg explicou que não dava para ter um deserto perto de um lugar onde neva, porque não é assim no mundo real. E também disse que tinha algumas coisas que eu ia precisar arrumar, tipo o rio que corria em círculo, porque isso era fisicamente impossível. Mas aí expliquei que era um rio mágico, desses que tem nos parques aquáticos. E além disso, a minha história era de fantasia, então não precisava fazer sentido. O Greg falou que se era uma fantasia, então não podia ter lugares reais no mapa, tipo o Polo Norte. Mas respondi que coloquei o Polo Norte lá, porque queria incluir na história uma visita do Roland e do Garg a oficina de brinquedos do Papai Noel. O Greg falou que se eu pusesse o Papai Noel na história, ele estava fora. E depois ainda disse que não fazia diferença, o que estivesse no mapa desde que o capítulo seguinte não fosse só sobre o Garg e o Roland fazendo compras. Aí falei para o Greg que a aventura ia começar para valer. Mas ainda espero que o Roland e o Garg encontrem o Papai Noel em algum lugar da jornada, porque isso seria bem legal. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Não perca!